Ô Diguinho, já que você gosta tanto do charuto, você fica fumando essa bosta aí, vai ficar sem vir pro programa, tá ligado? Pega o charuto e ensina o rabo, que é melhor. Que cara grosso, que cara grosso, pra que isso? Porque é desnecessário, o cara não tem carinho nenhum.